Amor de Novela Sinto o medo da paixão de novo me tocar E no olhar de solidão o sol do meu olhar Se é amor não sei Eu não sei, eu não sei Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei Nunca mais deixei e ninguém lembra nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor não sei Se é amor não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu te espertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor não sei 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 De solidão O sol do meu olhar Se é amor, não sei Eu não sei Eu não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Não sei, não sei Se é amor Se é amor, não sei